Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Confira agora os destaques desta edição. Comissão de Finanças aprova a indicação de Fernando Lemos para a presidência do Banrisul. O deputado Nelio Carteiro conversa com a TV Assembleia sobre o projeto de lei Adote uma Escola. O deputado Zé Nunes faz homenagem às escolas técnicas Famílias Agrícolas, que aliam educação e experiência no campo. E você vai ver ainda. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado recebe medalha do mérito Farroupilha, a mais alta condecoração do Legislativo Gaúcho. Em reunião da Comissão de Finanças foi aprovado nesta quinta-feira o parecer favorável à indicação de Fernando Lemos para a presidência do Banrisul. O relatório foi aprovado por unanimidade após a leitura do texto pelo relator, o deputado Frederico Antunes. O parlamentar destacou a qualificação do candidato ao cargo máximo da instituição bancária. Trata-se de pessoa com graduação em Direito pela Universidade de Brasília e já tendo desempenhado de março de 2003 a abril de 2010, a função que ora é novamente indicado, qual seja, presidente do Banrisul. Este relator manifesta-se no sentido de que o senhor Fernando Guerreiro de Lemos é notoriamente qualificado para o exercício de tal função e está plenamente apto para exercer o cargo de presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. Portanto, senhora presidente, colegas deputados, o parecer à indicação do doutor Fernando de Lemos é favorável. A argüição de Fernando Lemos na Comissão de Finanças foi realizada na última segunda-feira. Durante a reunião, o indicado respondeu aos questionamentos dos deputados sobre as metas e os compromissos do Banco Gaúcho. A Comissão de Finanças da Assembleia realizou nesta segunda-feira a argüição de Fernando Guerreiro de Lemos, indicado pelo governador Eduardo Leite para o cargo de presidente do Banrisul. Lemos é formado em Direito pela Universidade de Brasília e disse ser uma satisfação retornar ao banco 13 anos depois, após já ter ficado 10 anos trabalhando no Banrisul. Ele disse ter uma profunda confiança nos funcionários. Afirmou que a instituição tem uma carteira de crédito de acima de 50 bilhões de reais e injeta mais de 100 bilhões de reais por ano na economia do Estado, com uma capilaridade muito grande. O convidado finalizou a fala inicial dizendo que confia em um Banrisul público. O primeiro deputado a fazer perguntas foi Eduardo Loureiro, do PDT, que disse estar preocupado sobre exatamente qual a visão sobre o papel do Banrisul enquanto banco público em um contexto desafiador como é o mercado financeiro. Em resposta, Lemos disse que o banco vai cumprir o papel social e preservar os resultados financeiros. Quem trabalha no Banrisul acaba conhecendo profundamente o Rio Grande do Sul. Eu, nesses 10 anos que eu passei lá, eu conheci praticamente todas as empresas do Rio Grande do Sul, todos os setores econômicos do Rio Grande do Sul. E esse é o grande diferencial do banco. Ele compreende as peculiaridades locais. Nós temos empresas no Rio Grande do Sul que muita gente nem conhece, mas quem é do banco conhece, sabe onde está, sabe como é que atua, sabe qual é a capacidade que ela tem. E, claro, tem o sigilo bancário. Eu não posso revelar aqui muitas coisas, mesmo da época em que eu fui presidente, mas o banco atuou muito pesadamente. Muitas grandes empresas que hoje estão aí eram desse tamanhinho quando o banco passou a aportar e ajudar e se transformaram em grandes empresas. Nós temos aqui o deputado Pepe, que é da Serra, conhece a história da região da Serra, que nós começamos sempre lá, todo mundo, com empresinhas pequenas. E a Serra é impressionante isso, né? É uma garagem, um dia, um ano depois, é uma imensa empresa. E o Banrisul tem participação em tudo isso. Esse é o grande diferencial do banco. Claro, ele é um banco comercial, nós precisamos cuidar da carteira de crédito, não dá para brincar. Ele tem uma carteira de crédito muito sadia, graças à equipe técnica do banco, mas dá para a gente avançar cada vez mais nesse sentido. Quando questionado, Fernando Lemos deixou o deputado Zé Nunes, do PT, tranquilo quanto ao papel do banco no desenvolvimento do Estado e quanto à ausência de possibilidade de privatização do Banrisul. O banco tem uma preocupação profunda com a economia do Rio Grande do Sul. Como eu já me referi antes, aqui, quando o deputado Loureiro... Nós estamos presentes em 99% do PIB gaúcho. Nós conhecemos profundamente a economia do Rio Grande do Sul. Tem um quadro técnico de excelente qualidade. E nós desenvolvemos estudos e trabalhos em cima disso. Então, quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo que o banco vai estar presente e vai ajudar a economia do Rio Grande do Sul. Esse é o papel dele, tem feito isso, vai fazer 95 anos. O deputado Gustavo Vitorino, do Republicanos, perguntou sobre como enfrentar os bancos digitais. Também utilizaram a palavra os deputados Pepe Vargas, Miguel Rosseto, Guilherme Pazin e Frederico Antunes. A sessão foi presidida pela presidente da Comissão de Finanças, deputada Patrícia Alba, do MDB. Nesta edição do Jornal Assembleia, a gente vai acompanhar mais uma entrevista com um deputado sobre um projeto de lei em tramitação aqui no Parlamento. E o repórter Antônio Zamans, que conversou com o deputado Neri, o carteiro, sobre uma ideia para ajudar as escolas. Marcelo, nós seguimos acompanhando os projetos de lei que tramitam aqui na Assembleia Legislativa. E o nosso destaque hoje é o projeto Adote Uma Escola. A ideia é buscar recursos para a realização de reformas e também compra de equipamentos para as escolas públicas estaduais. O autor deste projeto está aqui a meu lado, é o deputado Neri, o carteiro. Como, deputado, estes recursos poderão chegar até as escolas públicas? Esse, na verdade, é um dos projetos que a gente considera um projeto muito importante no nosso mandato. Um projeto ainda que a gente apresentou lá no ano de 2019. Ele não veio para a plenária, não veio para a votação, não passou pelas comissões na outra legislatura. Mas agora, nessa legislatura, então, nós reapresentamos esse projeto, que é o projeto Adote Uma Escola. O que é esse projeto, para quem nos acompanha? Nada mais é do que uma parceria entre as escolas e o poder privado, uma parceria público-privada. Onde que vai possibilitar com que aquela pessoa que tem uma empresa, que tem um empreendimento, ela possa locar o espaço na escola. O que acontece? Tem muitas escolas que, às vezes, tem um muro lá, que não está sendo utilizado. Tem um espaço no fundo do lote da escola, que também não está sendo utilizado. E algum empreendedor, algum empresário, ele vai poder locar esse espaço da escola, para colocar lá a sua publicidade, seja um outdoor, seja uma divulgação do seu trabalho. E, em contrapartida, vai ser muito importante para os empreendedores, que vão estar fazendo essa publicidade, mas, em especial, para as nossas escolas. O que acontece hoje? As nossas escolas têm uma dificuldade muito grande, porque a verba de autonomia que chega na mão da direção escolar, ela é muito pequena. E, muitas vezes, essa verba não é o suficiente nem para fazer, cobrir aqueles custos com infraestrutura na escola. Então, a partir desse projeto, a escola vai poder locar esse espaço, ou receber um valor em recurso, em aluguel, ou mesmo, por exemplo, ceder o muro ou aquele terreno. Em contrapartida, a empresa poderá ou dar uma tinta, daqui a pouco, para pintar a escola, ou tantos computadores para que seja trabalhado com os alunos. Enfim, equipamentos de infraestrutura para a gente poder ajudar a melhorar as nossas escolas. A gente sabe da dificuldade que é, tem muitas escolas que têm problemas no telhado, na elétrica. Então, é um recurso a mais que vai entrar e, com certeza, pode ajudar e muito na estrutura das nossas escolas. Então, através do nosso mandato, é uma forma da gente poder estar contribuindo também, através desse projeto, para uma educação de maior qualidade para as nossas crianças, para os nossos jovens. Porque, sim, eu acredito que é através da educação que a gente transforma a nossa sociedade numa sociedade cada vez melhor para todos. Muito bem, muito obrigado. Agradecemos a participação do deputado Neri Ocarteiro. Lembrando, então, que este projeto Adote Uma Escola está aguardando parecer na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento Gaúcho. Nós voltamos na próxima semana com mais um projeto importante, relevante para a sociedade gaúcha. É com você, Marcelo. Tá certo. Obrigado, Antônio Zamansky. Os impactos da importação de leite para a produção gaúcha vão ser tema de debate na Assembleia Legislativa. O encontro foi aprovado pela Comissão de Agricultura nesta quinta-feira. A Comissão de Agricultura aprovou nesta quinta-feira requerimento de audiência pública para debater os impactos da importação do leite à produção gaúcha. Os proponentes foram os deputados Zé Nunes, do PT, e Elton Weber, do PSB. Zé Nunes alertou que a importação está afetando de forma negativa os produtores. Essa grande importação vai impactar de forma muito significativa a produção. Nós já estamos vendo, e tivemos no mês passado, uma redução de preço da ordem, dependendo da empresa, de 20 a 40 centavos por litro de leite. E a tendência é que haja novamente uma redução. É obviamente que, com a diminuição do custo de produção, o produtor consegue abarcar alguma diminuição de preço, e isso também é salutar, porque quem está no meio urbano vai poder consumir mais. Agora, nós estamos caminhando para uma situação também de uma pressão forte demais, porque a importação e o grau da importação que tem acontecido, ele é demasiado para a realidade que nós estamos vivendo, e vai impactar, e já está impactando, e vai impactar de maneira muito forte, e talvez se torne uma atividade, já nos próximos dias e meses, uma atividade que possa vir a dar prejuízo aos agricultores. Já o deputado Elton Weber informou de Brasília que grupo de autoridades gaúchas se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o presidente da Conab, Edgar Preto. Segundo o parlamentar, foi apresentada a proposta de tarifa externa comum para frear as importações. Também falaram, a favor da audiência pública, o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Luciano Silveira, e os deputados Adolfo Brito e Adão Preto Filho. Nos assuntos gerais, o deputado Adolfo Brito ainda anunciou a realização de simpósio no dia 18 de agosto, na Casa da Assembleia, na Expo Inter, para tratar da reservação de água, irrigação e aquicultura. Veja depois do intervalo, deputado Zé Nunes faz homenagem ao método de ensino das escolas famílias agrícolas. E você vai ver ainda, presidente do Tribunal de Justiça do Estado recebe a medalha do mérito farroupilha. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso Jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. O deputado Zé Nunes ocupou o período do grande expediente da sessão plenária desta quinta-feira e falou sobre o método de ensino das escolas famílias agrícolas. O parlamentar fez uma homenagem aos 15 anos da Associação Gaúcha Pró-Escolas Famílias Agrícolas. A AGEFA, fundada em 25 de julho de 2008, é uma organização sem fins lucrativos que reúne escolas agrícolas em quatro municípios gaúchos, Caxias do Sul, Vale do Sol, Santa Cruz do Sul e Cango Sul. O deputado Zé Nunes explicou que as escolas são instituições comunitárias, geridas por associações de moradores e sindicatos rurais, a partir de um novo modelo de educação. Nunes afirmou que esta prática permite a jovens estudantes, filhos de agricultores, o acesso ao ensino médio e aos cursos que formam técnicos agrícolas com educação em tempo integral. Antes do grande expediente, aqui no Salão Júlio de Castilhos, ainda dentro das homenagens, o deputado Zé Nunes fez a entrega da medalha da legislatura ao agricultor e presidente da associação. Márcio Mansky agradeceu a distinção e explicou a dinâmica das escolas agrícolas que tem como base a chamada pedagogia da alternância. O jovem fica uma semana na escola aprendendo a parte teórica, nessa semana na escola tem coletivos, todo o trabalho feito na escola é feito pelo próprio jovem nos seus coletivos e a semana que ele está em casa é feita a parte prática na sua área experimental, onde é que ele aplica o conhecimento na prática, no seu técnico agrícola e nessa ida para casa é, vai com ele um caderno de acompanhamento, onde é que é preenchido na escola por um tutor, vai para casa e essa semana que ele está em casa é preenchido pelo pai ou a mãe de tudo que ele faz em casa. A cerimônia transmitida ao vivo pela TV Assembleia reuniu mais de 200 jovens das escolas agrícolas. Uma estudante da unidade de Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo, disse que as escolas famílias agrícolas estão tendo um grande impacto em sua vida. Eu consegui trazer muitos conhecimentos da escola para dentro da minha propriedade, eu consegui dar mais valor à minha família porque ficar uma semana longe no estudo da alternância é um pouco difícil, né? Então, tu acaba dando valor tanto à família que tu constrói na escola, porque a escola é além de uma escola, ela é tua família também, ela é tua casa, tu tem responsabilidades assim como tu tem em casa. Eu acho que é isso, sabe? O valor que tu consegue dar para a tua família, para os teus familiares ali e a agregação que tu consegue trazer para dentro da tua propriedade também. O deputado proponente da homenagem disse que este modelo de educação contribui para permanência da juventude no campo. Zé Nunes defendeu uma agricultura familiar com gente vivendo no campo. Aqui, a conexão do campo se dá a partir do conhecimento técnico e a partir também da conexão com a sua comunidade. Nós temos hoje uma realidade de alguma parte dos jovens que estão ficando no campo, mas conectados, são aqueles que estão produzindo, a maioria produzindo commodity, estão conectados a partir da tecnologia. Jovem que entra numa máquina, aperta um botão da máquina e acha que está, bom, que aquilo que é o moderno. Essa conexão ela não é duradoura. Se nós quisermos um campo com gente, se nós quisermos prestigiar as comunidades onde tem agricultura familiar, nós precisamos ter um modelo de educação que prestigiem a vida nessas comunidades a partir do conhecimento. O jovem tem que conhecer de solo, conhecer de água, de bicho, de sustentabilidade, de produzir alimentos e com tecnologia. Agricultura familiar, sem tecnologia, ela não é viável. Então é isso que esse modelo da educação ele prestigia e promove e nós precisamos agora ampliar essa conexão tanto com o governo do estado, o governo federal, o ente municipal para que conheçam e que apoiem esse modelo da educação. Em reunião desta quinta-feira, três proposições foram aprovadas na Comissão de Segurança. Entre elas, a realização de duas audiências públicas. A primeira proposição foi um projeto de lei do deputado Aloysio Clasman, do União Brasil, que denomina como Canísio Ost a rodovia RSC 472, entre os municípios de Santo Cristo e Porto Xavier. O projeto tem tramitação conclusiva na comissão e foi relatado pela deputada delegada Nadine, do PSDB. A comissão também aprovou nesta quinta-feira dois requerimentos de audiência pública. Um deles, do deputado Jefferson Fernandes, do PT, mais um deputado, servirá para debater o zoneamento ambiental da silvicultura no estado do Rio Grande do Sul. Já o outro requerimento é do deputado Miguel Rosseto, também do PT, e trata de audiência pública para debater a regularização fundiária na área ocupada em São Leopoldo, denominada ocupação justo. Por solicitação do governo do estado, a arguição de Marcelo Spilke, para compor o Conselho Superior da Gergis, que deveria ser feita nesta quinta-feira, ficou para a próxima semana. A Frente Parlamentar da Justiça Notarial e Registral foi reinstalada na Assembleia Legislativa. A cerimônia foi realizada na quarta-feira, por iniciativa do deputado Elisandro Sabino. Elisandro Sabino adiantou que a Frente vai atuar para fortalecer a justiça extrajudicial. O parlamentar acredita que os cartórios e tabelionatos contribuem com a agilidade e combatem a burocracia no sistema judiciário. Fomentar a justiça extrajudicial como caminho para descomprimir o judiciário, o que de fato é uma realidade presente, gerando economia aos cofres públicos, trazendo agilidade, proporcionando a segurança jurídica, proporcionar o fortalecimento dos cartórios no Rio Grande do Sul como instrumento de combater a burocracia, as fraudes, a corrupção e fomentar a justiça consensual, ser o elo do vínculo entre o Parlamento gaúcho com os demais poderes, proporcionando esse profícuo debate e relacionamento e também destacar os registros públicos e tabelionatos de notas no Rio Grande do Sul como um modelo para o país. A cerimônia contou também com o pronunciamento do presidente do Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo Calisto Wenzel, a intenção não é apenas fazer cobranças, mas também debater, construir e apontar alternativas junto ao legislativo. A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira recebeu homenagem na Assembleia na quarta-feira. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado foi condecorada com a medalha do mérito Farroupilha. A cerimônia aconteceu no início da noite desta quarta-feira, aqui no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa. A medalha do mérito Farroupilha é a distinção máxima do Parlamento Gaúcho, destinada às autoridades que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Rio Grande do Sul. A proposta da homenagem foi da deputada Adriana Lara. A parlamentar disse que uma palavra define bem a presidente Iris Helena, ânimo. A deputada Adriana explica o porquê. Tem no seu coração algo que me encanta muito. Ela tem um ânimo muito forte. A palavra ânimo, ela vem do latim ânimos, que significa coragem, que significa alma, que significa mente. Eu acredito que a desembargadora, ela coloca alma, coragem e inteligência em tudo que ela faz. Então, motivo é de muita alegria e de dar a honra a essa grande mulher que representa todas as gaúchas e os gaúchos e hoje aqui no Parlamento recebendo a máxima honraria. Antônio, estamos muito felizes. Eu estou muito feliz, emocionada e tenho a certeza que isso só aumenta a minha responsabilidade. Realmente, o ânimo, o otimismo, eu tenho que, deve acompanhar todos aqueles, todos os gestores. As nossas iniciativas, elas partem sempre da vontade de acertar, de fazer o melhor. Nós, do Poder Judiciário, prestar uma melhor jurisdição aos nossos jurisdicionados, a nossa população. A razão pela qual receber essa distinção do Parlamento gaúcho é algo que renova, evidentemente, que orna o meu currículo e me marca como ser humano para sempre. A deputada Adriana Lara disse ainda que se sente representada pela desembargadora, uma vez que Iris Helena é a primeira mulher a ocupar a presidência do Tribunal de Justiça desde 1874, quando o Judiciário foi criado no Rio Grande do Sul. A primeira mulher a assumir o Tribunal de Justiça com o histórico de serviços prestados no Judiciário por Rio Grande do Sul imensamente, né? É a quebra de um tabu para todas nós mulheres. Nós nos enxergamos nela, nós nos representamos, ela nos representa. Então, para nós, hoje é um simbolismo muito forte. E eu também me sinto representada pela deputada Adriana Lara, que já mostrou a que veio, uma mulher corajosa, que não veio para fazer mais do mesmo, mas muito antes, pelo contrário, para enfrentar os desafios e levar soluções definitivas. Parabéns aí à desembargadora Iris. E esta edição do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Obrigado pela companhia. Até a próxima edição. E aí